A ração de cavalo é bom, né? Fala, bebê. Vai ter que dar o cu, bebê. Nossa, ele tá voltando. Eu acho que eu sou o Serginho que tô vendendo combo, sabe? Ah, Léo. Bem-vindo, meu lindo. Eu sei o que você tá arrumando aí. Eu hoje tô de boa. Já é sexta-feira, né, Tiringa? Tô só jogando conversa fora. Tô dando uma explorada de boa. Quase que eu fico em casa hoje, quietinho, mas não, tem que tá aqui, né, Tiringa? É, pois é. Eu tive que fazer recrutamento no meu aniversário, cê acredita, esse dia? Tá certo, mas tá certo aí, ó. Entrei pra jogar conversa fora, bater uma prosa. Brincar um pouco, né? Se divertir. Você tá se divertindo ultimamente ou cê tá achando que tá só um trabalho meio cansativo? Nada, eu tô me divertindo agora, cara. Agora eu tô, mas demora, né, pra tapitar. Eu fui na mecânica lá, uma tal de Ellen Gansarilla falou que tá com saudade do C, que cês faziam não sei o que lá, com ela lá. E ela falou que comprou a lingerie exclusiva, por si. Eu fiz o... Eu fiz com ela um negócio, eu fiz o Paulo Aranha. O Paulo Aranha? Ficou com ela pro meio do mato, fizemos um sarapatel lá, depois eu me chuchei a faca nela. Rapaz... Ela quis ter comigo com o mato. Pior que não, Gabriel. Só que... Só que, tipo assim, como ele tá conversando com Tiringa, eu não posso me meter no chão. Vou te levar na favela. Você não vai contar pra ninguém da minha favela, não, tu idiota, viu? Ninguém. Vou ficar em silêncio absurdo. Tá. Silêncio absurdo, tá? E outra, eu acho que depois do Coringa aqui, mas tem gente aqui nessa pele. É que hoje é sábado, o pessoal tá tudo nas festas, né? Já é sábado. Um subúrbio desse aqui, no meio do mato? É favela, né? Se crê que fosse o quê? Alphaville? Tu idiota. É feio de tatu bola aí nessa favela, pode largar a mão, subindo, fugindo. Vem no meio da metade das cascavés. Foi quem me deu esse aqui foi o seu Hugo, que ele disse a fé. Cascavés, o hiena, tatu bola. Oi, como é que tá as fazendas lá que o Red foi lá achando que tinha um de cavalo? Aqui, é aqui, ó. Aqui nós mora. Tá bem, faz até que eu não vou lá. O que é que nós mora? O que é que nós mora? Obrigada, Caí. Caí, ó, meu lindo. Cadê o povo? Você tá me mentindo, cara. Tem ninguém aí? Você, se você quiser, assina você no meu tablet e tira você pra você ver. Eu não, vou pegar é maldição nesse muquifo. Ah, maldição. Isso aqui não tem ninguém igual a nossa, não. Você pode, qualquer outro, vai estar tudo vazio também hoje é sábado. Você tem uma arma pra medalha então, cara? Oxi, pra lidar? É. Eu tenho pra lhe emprestar uma, mas a gente me devolveu a fuzil, depois de segunda-feira. Pode ser que eu tô com o fuzil aqui, ele estragou. Está em cima do Paulo. Fuzil? Então chega aí, vamos ali buscar. Ah, não estragou não, tá no vermelho, rapaz. Quer trocar? Quer trocar? Eu tenho aqui pra... Olha aí. Então arruma a bala pro teu amigão. Olha o pistolão dele, chefe. Vai, entra aqui que vamos levar ali pra você ver. Você não tem munição pra esse fuzil aqui? Tenho, tenho. A gente estragar, não tá estragado nada. Vamos fazer um soruê com ele, um soruê com ele, peraí. Ai, ai. Eu tô ruim que eu tô sem ar. Caramba, Tirek, você tá estourado, hein, cara. Eu tô cheio de gente. É que hoje é sábado, né? É, hoje é sábado. Hoje é sexta. Poxa, recusei ele, né? Sua casa aqui não é de cima, peraí. Seu carro é esse, senão ele mete a mão, tá? Cê sumiu, né, assessor? O que que era, gatinha? Cê não lembra de mim, não? Olha, na garagem. Ah, eu lembro que a gente já teve um lance. Não, não, lance não. Era uma patada, eu tava bêbado. Não, que isso. Cê deve tá confundindo. Cê se aproveitou de mim. Não, jamais, jamais. Abriendo um jogo mais robusto, perante a regra de três da hipotenusa do cateto oposto, a sua pegada é um triunfo. Eita, menina, me fala. Eu enxergo meus olhos, meus olhos se entorcem. Oi, então, eu posso dar uma cantada em você? Eu já olhei na sua boca, e cê fez cirurgia, né? Lábio holopoldino? Não, é natural. Eu vi que cê tem um quartinho na boca, eu dou um murgidão nesse seu lábio, porque eu vou deixar você com a boca de lábio e eu pôr o dino de novo. Nossa. Posso dar uma cantada em você, então? Ah, claro. Sabe qual é a diferença entre você e o Lula? Eu e o Lula? Aham. É que o Lula tem nove dedos e o Paulo tem dez dedos. Eu vou lhe dar um negócio, que você não usa com nós não, tá? É o quê? Então fala pra mim. Depois eu falo, depois eu falo. Não, fala aí. Não, é que o chefe vai brigar, o chefe vai brigar, se eu falo. Vai brigar o quê? Vai lá, que eu vai choque. Vem cá, vem cá. É que a diferença é que não vou faltar um dedo. E você, falta a nossa aliança. E sabe qual que é a diferença entre você e o Bolsonaro? Eita, qual? É que com o Bolsonaro tá ok. Com você, tá ótimo. Olha. Mas é um galã. E por que você tá assim? Hã? Por que você tá assim? Como? Você disfarce. Disfarce? É, que você era loiro. Tava todo social quando conheci você. É Paulo Peludo. Mas eu tenho aqui, eu deixo... Eu tenho vários vestidos, né? Cada um pra uma atitude diferente. Ah, esse daí do show. Você lembra que eu tava lá no show? Você tava lá no meu show? Eu tenho até uma foto contigo. Olha aí. É mesmo? Tô bonita a foto. Cadê a foto ali? Vai, vem aí. É Artemis. Pesquisa. Pesquisa no Capigrã. É uma aula. Tô bonita, hein? Cadê ele a foto ali? Aí, menino. Olha aí. Abre aí a foto. Mas você não mandou pra mim, não. Não, mas não. Tem o seu número. É pra olhar lá no Capigrã. É artista aí, ó. Qual que é teu Instagram? É Artemis, menino. É artista aí, ó. Artemis. Como assim, artista? Que que é isso aqui? Explosivo? Cantou, foi. Ó, você não vai, eu já perdi nós aí, não, tá? Você viu? Que que é isso aqui, querida? Jogou, explodiu, 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 foi a tudo isso aí. Isso aí. Tá, mas... Não pode nem saber que eu tive... Não faz com nós. Não, não faz isso, não faz isso agora comigo, não. Não faz. É o seguinte. Como eu trabalho aqui, a minha empresa é de construção, né? De fachagem, a gente tá construindo aqui. Aproveita que eu falo. A gente tem a sua dinamita pra escudir as pegas, mas não é construir as coisas, entendeu? Aproveita que eu falo. Obrigada, Malu. Meu lindo, obrigada, obrigada, obrigada. O milhão, rapaz. Crie vergonha na cara, ó. Proveitador, menininho. O seu, seu amiguinho, o Chucky lá, o amiguinho seu, é o milhão que ele vende aquele ursinho bosta, né? Aí, eu sei, quem me deu, não dá nem venda. O milhão não, você pagava 40 pau lá no Chucky lá no começo. Porque se você chegar lá e falar, seu Chucky, vou tirar pra fora aqui, ele já tá apertando já e babando em cima, entendeu? Agora, pra mim, ele foi vender a um milhão de reais, ele mandou pedir pra mim, outra coisa. Um milhão de real? Ele pediu um milhão. E isso aí? É que você é otário e paga. Eu nunca paguei? Eu nunca paguei isso aí, o chefe me agiu. Não, eu vou te fazer o recrutamento. Tô te dando pra ela, pra ela problematilizar. Você lembra que você me deu uma faca uma vez, que eu peguei no comecinho? Obrigada, galerinha que tá seguindo, gente. Obrigada, meus amores. Obrigada, você recebeu as munições do fuzil. Obrigada. Obrigada, obrigada por seguir. Peraí, peraí. Tá. Obrigada, obrigada. Opa aí. Ô, idiota, vai. Indiota. Olha a sua roupa de trabalho. O Paulinho, o Paulinho é incrível, gente. Não tô nem clicando que ele tá aqui, ó. Tá, depois eu vou trocar, você vai botar a mesma roupa que mais juros, só que a regata branca, tá? Obrigada, galerinha que tá seguindo. Ah, mudou? Obrigada, gente. Obrigada mesmo, obrigada, obrigada. Ô, Tiago, eu tô aqui com o Tiringa, que ele falou que você cobra um milhão dele pra vender o ursinho? Foi mal. Salve, gente. Salve, galera. Obrigada, gente. Ele falou que você cobra um milhão e falou que você é baba-ovo aqui, ele falou. O Tio é equivocado dele. Falou aqui, tá? Falou que você é baba-ovo. Você é baba-ovo e me cobrou um milhão. E falou que era muito caro pra mim quando eu pedi pra ele me vender, tá? E eu falei assim, ele falou que você não tem dinheiro pra comprar. É mentira, Tiringa. É um milhão, não é. Você fala a realidade. Obrigada, obrigada. Ele falou que é um milhão de real pra mim. Chegou pra mim que essa bomba é um milhão de real. Boa noite, gente. Continua assim. Ah, obrigada, Tiringa. A velhinha velha. Vixe, Tiringa. Obrigada, obrigada. Pergunta pra ele quantas vezes meus meninos já arrebentou com os meninos de cifre lá. Ele perguntou pra você quantas vezes os meninos dele te arrebentou no pau. Perguntei, né? Até ele, coitado. Ele teve que dar facada em todo mundo. Obrigada, gente. Ele falou que ele falou, Tiringa. Olha o Elvis expressa aqui, gente. Ele falou que explodiu seus meninos com um pedaço pra todo lado. Obrigada, gente, que tá vindo pelo pau. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Eu vou ver se ele me passa o número dele, gente. Eu vou ver. Obrigada, galera. Obrigada, obrigada mesmo. Pediu papaziguar, ele não aguentou. Obrigada, mas a mulher. O Tiringa falou que você não aguentou, pediu papaziguar aqui. Obrigada, obrigada, gente. Tem chave, é a verdade. Ah, conta pra mim. O quê? Cagando aqui. Obrigada, Tiringa. O que é isso, Tiringa? Olha. E eu lá vou peidar pra onde? Desde quando eu ver ele, eu vou arregaçar com ele. Agora não tem a paz igual a mão. Falou aqui que você peidou. Tá, deixa eu ir comigo. Eu vou pegar ele. Falou que você é um bosta. Quer saber de uma coisa? Quer saber de uma? Eu vou lá pegar minhas granadas. Vou explodir que isso. Nossa, Paulo, você jogou a semente do mal, hein? Vamos lá. Gente, você tem que parar de arrumar essas brigas aí, cara. Fala que eu mandei um abraço pra ele. Ah, falou o Pinóquio, o palhaço de madeira. Vai, ô. Abraço pra quem? Mandou um abraço pra quem? Não, pro... Ah, que laxado. Eu vou mandar um abraço. Não, Tiringa, foi um abraço pra você. Pra eu me unir aqui, eu queria que dão uma banda aí nesse seu circo, dessa lona velha com água de chuva parada, o centro de estabelecimento já é de Egipte, eu dou dois pulos aí com os caras aí, você vai ver. O negócio vai pegar fogo. Ele tá nasqueira. Para ele, pode falar aí, que ele é um idiota. Isso aqui que é uma organização de verdade, não esse seu circo fajuto barato. Fala pra ele que aqui na cabaré, mas vai pegar fogo, hein? Esse pano de prato que você chama de circo. O único animal que tem nesse circo aí. A única atração que tem no circo aí é esse pedaço de papelão que dá pra enfiar o rosto pra tirar uma foto. É a roda gigante só. E ainda fica tudo torto ainda. O Tiringa, o Tiringa tá me fortalecendo. Obrigada, gente. Obrigada, minha gente. E tudo me dá carona, me ajuda no que eu preciso. O que eu preciso, obrigada, galera. De dinheiro não, você peidou comigo no X1, tomou-lhe uma mangalhada e ficou-lhe. Foi isso que aconteceu. Fala. Fala, gente, é pra ele retirar o que ele disse, não vou atrás dele. Depois não adianta ele chorar, porque acho que ele tá falando com você, tá? Não adianta ele brincar e chorar. Obrigada, gente. Obrigada, galera, a gente tá seguindo. Eu ressuscitei o povo lá e você pulou no meu show, jogou bomba lá, macho. Você me sequestrou, jogou bomba lá. Você é meu, rapaz. Te chuchei a faca, não sei lá ainda. Essa sua cara. Essa sua cara de peroba aí. Você acha que eu não reconheço essa sua cara? Todo inchado, cheio de calombo na cara, ó. Jogou errado a bomba, que essa bomba doeu um lixo. Agora tem um produto novo na cidade aí que dá de 10 a 0. 10 a 0. Hã? Não vou falar não. Não vou falar não. Obrigada, galera. Obrigada, pessoal que tá seguindo aí. Não vou trazer nada. Eu nunca mais piso nessa sua área aí. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada mesmo. Daqui pra frente agora é só evolução. Obrigada, obrigada, galera. Obrigada, meus amores. E se eu te pegar na rua... Ó, escuta o que eu tô te falando. Se eu te pegar na rua, eu vou te dar um gancho no queixo da beira-marra, de baixo pra cima. Tá chegando de moto aqui. Você vai cagar com aquele desenho animado, as estrelinhas aparecendo na tua tecido, essa cacice. Meu Deus. Ele tá cagando pra cagar logo, rapaz. Caga no bico aí, o chico lá da rua. Olha aí, eu tô vendo. Não fui eu, não. Ele já foi, já. Eu tô de mal com você, cara. Tô de mal com você, que você invadiu o meu show. Eu vou cagar aqui. Ah, mano, eu tô cagando aqui, gente. Não, Tiringa vai ficar. Meu Deus do céu. Tá brigando com ele, né? Não tem ninguém por aqui. Ô, Chuck! Ô, Chuck! Cara, vamos falar sério. Obrigada, galerinha que tá seguindo aí, gente. Obrigada. Vai te foder, palhaçinho. Vagabundo. Obrigada, obrigada, galerinha que tá seguindo aqui. O cara todo é costurado. Desliguei. Fala pra ele que não vai costurar a cara dele. Descosturar só pra poder costurar. Desliguei a cara dele. Desliguei a cara dele. Eu tô de mal dele. Ele era meu amigão, cara. Ele foi no meu show lá, me sequestrou. Nem esperou eu mandar o Danielzinho. Eu, quando eu morava numa casa de madeira, quando não tinha favela ainda, ele mandou os meninos de lá na minha casa pra me chamar de idiota e me humilhar lá. Eu meti bala nos meninos dele, depois ele veio atrás dos meus e não aguentou, não. Tomou pra charrar. Você tem bala aí pra me dar? Tem, só isso aqui pro senhor. Eu... Por mim, nós entra lá naquele circo dele e usa essa bomba aqui que você me deu aqui. Vamos lá. Mas depois eu quero outra pra ficar comigo. Tá, eu tenho duas aqui. Só pra ele saber que tem um explosivo novo na área. O que você me deu, Chiquito? Ô, 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 Toninho. Eu fui aqui, pá, e vim pro senhor se querer. Ah, que pá. Chifo, eu ia dar pra um pau pra ver. Tem explosivo novo na área. Não, foi nada. Esse teu aqui é onde está cá? Eu como é que é, Tiringa? Não, é igual... É igual, é igual, é igual, é igual. Não, é igual, você mira e taca. E explode assim, cai no chão. Taca pra cima? Se você... Vamos dar um exemplo. Se você tacar aqui na parede, na hora que ele bater na parede, ele já explode. Entendeu? Aí na hora? É, não... Tem dois jeitos de tacar. Tem como você tacar perto e já explode uma vez. E você e o cara vai pro cara. Obrigada, obrigada, galerinha que tá vindo pelo pau. Ou você tacar longe pra assistir o vídeo hoje. Aí ele vai, cara. Mas eu queria ver demais. Se eu pegar que não ia estar aí no chão, não dá tempo nem de eu morrer? Não, nem de nós, nem do senhor. Eu tô encontrando o pauuinho aqui. Rapaz, é bem usado que só tem isso aí. Obrigada, gente. Me arruma uma aí que eu vou usar isso aqui pra... Obrigada. Vamos lá, Ruzio, eu sei que eu tenho outra aqui pra você. Vamos lá. Vamos lá, vamos jogar uma lá só pra ele ficar em pé.